E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Senin e no vídeo hoje eu vou trazer pra vocês aqui Call of Duty Infinite Warfare, não sei assim se fala, tá? Esse game é de 2016, vamos fazer um teste nele, uma gameplay e um teste também no Ryzen 5 3600 com 32GB de memória RAM, sendo dois módulos de 16GB rodando a 12.400 E a 1050 TI de 4GB, já é uma GPU um pouco antiga, mas ainda dá pra gente jogar alguma coisa com certeza Visa no Full HD, 64 segundos, médio em alguns jogos, até alguns dá pra extrair do alto, né? O Ultra já fica um pouco difícil, mas em alguns jogos mais antigos a gente consegue extrair alguma coisa assim Tá, vamos começar do zero, tá? Pra gente ver o game É incrível que pareça, eu não joguei esse jogo, tá? Ele tá em português, tá do lado Eu vou fazer isso aí, como comigo, de uma gameplayzinha, tá? Com vocês aí, se vocês quiserem que eu faça até zerar, né? Aí vocês peçam no comentário aí, no Ryzen aí, que eu faço uma seriezinha aqui no canal As necessidades do nosso planeta eram maiores do que ele era capaz de suprir Então fomos além dos limites da nossa atmosfera A nova fronteira oferecia a promessa de um novo começo É um stopping aqui, é... Mas a distância deu caminho pra um movimento Sem vínculo com o lugar que chamamos de lar Novas regras Novas ambições Um novo inimigo O Serum and Defense Front formou um exército E cortou ligações com a terra com sangue e violência Eles não são revolucionários Eles querem poder absoluto Invadem colônias Roubam recursos E controlam territórios à força Eles usam sua frota pra bloquear nosso acesso à matéria-prima necessária pra sobrevivermos A missão deles é eliminar tudo o que vem da terra Hoje o SDF é uma máquina de guerra comandada pelo exército Se um líder unisse essa força Eles se mobilizariam E tentariam tomar nossa terra na mão Warlords, aqui é SCAR-1, aguardando instruções Copiado Uma das nossas instalações de armas está sob ataque do SDF Acreditamos que seja parte de uma operação de codinome RYAD As informações sugerem que o alvo deles é uma arma protótipa A sua equipe irá extrair a arma e incendiar o local antes que o SDF a localize Entendido, Warlords Vamos cuidar disso Um minuto Aliados? Negativo Instalação escura Vamos pegar a arma e vazar do lugar Verificado equipamento Checado Sistema LMA online Regras de empenhamento Armas liberadas Tudo pronto 10 segundos Porta O cara tem que focar aqui nele, senão a gente vai se ferrar Eita A temperatura da superfície é 180 negativo Temos que ir Gente Sistema LMA Copiado A inserção é uma queda vertical, 23 metros ao norte Copiado A caminho Gente, uma pequena observação aqui Isso vale não só para esse caudo último, mas para a maioria dos jogos da série Memória RAM Podemos ver que a gente chegou já quase 10 GB de uso Só concluindo Vamos tentar chegar na arma antes deles Foi eliminado Ponto de entrada 30 metros da frente Sigam andando Reaper Estamos chegando no ponto de entrada Aviso Encontramos significativa presença do SDF A visão térmica indica a atividade na sua profundidade Então atenção Posição Pequenelas do telhado Move Pega uma e a gente cuida dos outros Pega esses dois Já era Avançam Cuidado com o gol Opa Acabaram de receber paredes O SDF quer armas não consolidas Hora é de se molhar Enviando perseguidores Disperso Dispersar Nossa arma está no arsenal Outro momento à frente Eita Avançam Pega a passar Avançam 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 É de se molhar Decer Avançam Avançam Nem no máximo chegou a 25% ou algo assim, então tem uns picos pra ver se dá, mas no normal a memória do game ele se mantém nessa faixa, né. Memória RAM, passamos 10GB como eu tinha falado, então assim, pensou jogar Call Duty, já pensa em 16GB, 12GB fica no limite demais, não fica legal, 16GB vai ficar ideal, tá. É a ideia pra você não ter duas cabeças, Warzone, Modern Warfare, Advance Warfare, já é um jogo mais antigo, mas mesmo assim consome bastante memória. Então é assim, tá, 1050Ti, uma placa de vídeo como eu falei antes, mas tá levando o game, mas ela tá sendo bem exigida. Vamos levar uma configuração aqui, vamos dar uma observada nessa configuração aqui, vamos lá. Precisa de vídeo avançar, tá vendo, ó. Ficou assim, o jogo pré-configurou e eu mantive que eu achei interessante, tá. 60Hz, tá, o padrão, no monitor também o limite é esse, tá. Resolução alto, de textura no alto, luz e sombra a gente mantém aqui no normal, no resolução da sombra, nível do criador da sombra alto, essas opções não, tá. E a parte igual a no ultra, tá. Isso puxa bastante da GPU, tá. Profundidade de campo sim, perda de foco sim. E essas coisas já pode ir tirando, dependendo da GPU, foi um pouco mais fraca, entendeu. Mas tá levando, foi pré-configuração do jogo, ele reconheceu a placa de vídeo e botou. Isso significa que ela aguenta. Como a gente tá jogando nesse modo campanha aqui, não tá jogando online, a gente não precisa ter mais que 60 FPS, tá. Já é o ideal, tá, a gente não vai tá competindo com outros jogadores reais, vamos dizer assim. Então a gente não precisa ter tanto desempenho em quadros por segundo, não acredito que vai dar problema em relação a isso. E aqui na opção de profundidade de campo sim, perda de foco sim, como eu tinha falado, tá. Então basicamente isso, sincronização de vertical, é o que? Travar em 64, tá travado. Então não precisa passar mais que isso, que no máximo eu vou conseguir chegar o que? A 65, tá vendo, vamos ver aqui, ó. Vou destravar, ó. É, não vai ficar sempre no limite, tipo, 5 quadros, não vai fazer grande diferença. O máximo que vai dar é tipo... Rasgões na imagem, coisa que eu não acho interessante. Então assim, vamos manter, então, o V5 ativado. Parece que a imagem melhora quando tá com o V5 travado, tá. Antigravitacional. Copiado. Ei, ei. Eliminados. Atenção ao redor. O jogo tá muito bom, tá. Eu nunca joguei esse game. Quando eu fui baixar ele nessa época do lançamento dele. Estamos na P&D. Copiado. O SDF está quase dentro. A Operação Ryan não pode ser um sucesso. Assim que ela estiver segura, poderei ativar a sequência de autodestruição. Copiado. Eu tava com um processo muito... com um desempenho muito baixo, tá. Esse é o nosso alvo. Não achei legal e acabei não jogando. Agora estou tendo a oportunidade de jogar novamente. E... Estou gostando já do game, tá, do começo que eu fiz. Eu tirei até um pouquinho além disso, só que eu comecei do zero pra gente estar vendo. Indica abaixo. Passouge-se! Arradinho ririnho! Ai... Ai... Foi pro saco. Ataque me enrola como se proteger Vai, recupera, pô Fogo neles Alvos abatidos Estamos sem tempo e quase sem combustível. Qual o seu status? Comando para o alvo agora. Extração em seis minutos. Desligo A arma está do outro lado. Chegamos antes deles Sipes, vá Vamos tentar chegar na arma Copiado um. Arma no cofre. Depois de pegarmos, iniciarei a sequência de autodestruição Prepare-se, Sipes. Nós vamos precisar Aqui, poder compacto A operação Brian estava atrás disso Estamos saindo. Confirmando ordem para executar autodestruição Você não terá muito tempo. Aconselho que vá para a extração agora Aviso a mais de cinquenta unidades do STF Entre infantaria e máquinas. Você precisa sair daí agora Copiado. Estamos indo. Nos vemos em cinco Olha o tempo. Vamos logo Agora o bicho vai pegar, mané Seu Vámonos, vamos lá! Ah, merda. Vai cair agora. Não vai cair nada, cara. Cai da fora. Cai da fora. Já era. A arma. Abatido. Não vai cair nada. Não vai cair nada. Não vai cair nada. Estou esperando. Não vai cair nada. 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 Só mais um pouco, soldado. Todos atingiram. Águas destruídas. Dados recuperados. Iniciando Ryder. Você veio com quantos? Só esses. E aquela nave que nós derrubamos? Meus homens precisam de médico. Não vai cair nada. Você se importa com eles? Olha o que ele vai fazer Acautela a pé do julgamento É por isso que você não vai vencer Este lugar não é mais seu Mantenha-os Suponumizem mal O que é Raya? Não está claro A câmera do capacete parou de funcionar Já estamos há 18 horas sem contato O SDF não fez nenhuma exigência O Stelement Defense Front não faz exigências Eles fincaram uma bandeira na nossa pedra Executaram três homens e derrubaram um piloto Nossa equipe foi enviada para recuperar armas confidenciais E uma instalação fechada Aquela instalação é um local confidencial Como o SDF é permitido lá? Com a aprovação dos acordos Todas as nações têm acesso para liberar Senhor, aquele objetivo precisava de um ataque completo Não de quatro pessoas Tenente Reyes Imploro diplomacia nesse escritório Adote outra tática Sim, senhor Quem mais sabe disso? Agora? A junta estratégica e você? Ato deliberado de agressão, Almirante Devíamos estar lá fora patrulhando Não aqui jogando confete As regras de empenhamento São contra ações definitivas Sob essas circunstâncias Então a gente fica parado De braços cruzados Assistindo um desfile de naves Tenente Reyes Não me entenda mal Meus instintos Que estão bastante em sintonia com os seus Dizem que devemos atacar E por que não vamos? Eles são políticos, Reyes Eles vão babar o ovo de qualquer um Disposto a manter as chaminés ativas Para esses caras A ideia de montar uma ofensiva É uma vontade desagradável de mijar Até que haja guerra Os guerreiros não estarão no comando Quando a guerra começar Já será tarde Excitação é um tiro na cabeça Você martelou isso na nossa cabeça Na escola de voo Resolva um problema Enfrente-o Você sempre aprendeu rápido, Tenente A Stratcon está ciente das queixas No momento, eles não consideram O uso de força em nível operacional São as leis da guerra, filho Obrigado pelo relatório, senhor Reyes E3N no terraço Obrigado, suboficial O que é E3N? Veja você mesmo Acho que vai se impressionar Dispensado Quantos? Quatro Mortos Europa? O fronte já está lá Eliminou a equipe inteira Revirou o lugar Filhos da puta Essa frota de bosta É sem noção Devíamos estar no Jekylls em ação O almirante não discorda O Alder sabe? Negativo A retribuição não é mais uma nave de combate É um carro alegórico A frota inteira aqui em Genebra Não cheira bem Fazemos isso todo ano, Salt Bem Não vamos perder a festa Você primeiro, Tenente Valeu, fera Lista desagradável de fazer Paz aos finados Bem-vindo à semana da prova Olha ela lá Retribuição Lá Doce Você só está aqui um dia, Salt Prefiro a vastidão do espaço Você e eu também Raines mencionou um tal de E3M Já ouviu falar? Negativo O Rayman tem vários turcos escondidos naquelas mandasquilas Ele vai para a cerimônia com a gente Tenta não chamar ele assim Na cara dele, jamais Anda logo Por aqui, Tenente Trabalho vantajoso Temos um avião para pegar Aí, Venha, destrói a Eclipse A Eclipse é um destroyer da classe Solu Com o míssil caleguado DDX construído em Sight Down O povo está caindo nessa Relações públicas, Ray É propaganda, Salt Perdemos quatro homens e estão dando uma festa Estamos de mãos atadas Tira o dia para descansar, Ray É uma ordem Você não pode me dar ordem Somos da mesma patente Me pegou, Tenente Tenente, Ray Que droga é essa? Acho que encontramos o E3N Exato, senhor Suboficial de primeira classe E3N Umanoide avançado Terceira revisão Tem palavras demais Tem mesmo Sou o Ethan, senhora Quais as suas ordens? Designada retribuição Responda ao Capitão Alder É programado para combate? Não promete, senhora Nascido para matar Você tem cara de que é bom de briga pra caramba Assim você me deixa sem jeito, senhor Com licença, Ethan Esse pote velho ainda consegue subir Bem-vindo, dominante Bom, já que fomos apresentados Podemos partir Entendido, Almirante 6 para o Red Crown Deputado Entendido, os avanços escutarão vocês até a frente E agora O M6 para a Vinges Tropical de amorto Estamos indo Copiado 6 Frente Se aguarda a sua chegada Você manteve o projeto Ethan Bem escondido, Almirante O Capitão Alder sabe Primeiro modelo pronto Para combate Excepcional Vamos revelar na cerimônia hoje Sabe que tenho medo de palco, né, senhor? Tem sentimentos, Ethan? Sim, tenente Tenho Consumo cérebro tipo fazendeiro Puta merda É sério? Não, não, sem barulho Ele te pegou, tenente Não pegou E te esmater hora extra hoje, hein, Almirante? Muito tráfego aliado Sempre vigilante, tenente Conhece o sistema de interceptação aérea, Ethan? O escudo de ferro da terra Alto poder de fogo Vinges, aqui é Raven Six Estamos chegando Copiado Six Vinges, aguarda a sua chegada Almirante, senhor O que foi, Ethan? As armas antes Parece que estão rastreando nossa frota Cuidado! Que moto atingido? Deixa comigo! Para cima, para cima! Não dá Não consigo controlar Explorio eles do S3, do mundo Estações, tiros disparados contra a torre de controle e entes Tiros disparados Isto não é o exercício Mobilizar todas as unidades disponíveis Imediatamente Preparar para o impacto Segure-se Vamos lá Agora uma queda bem bruxa De 1 FPS Vou até reatualizar o contador Eu estou bem Estão atirando nesse fim Aqui, pega essa Levante, temos que ir Os senhores estão atirando em pessoas inocentes O STF está usando nossas armas deitos para derrubar a frota Vamos chegar na torre para tomar o controle vazado Sim, vou cuidar deles Contato! Tento voar Mais onze horas Vamos lá. Sim, não cuidar dele. Inimigos, atras daquelas caixas. Às doze horas! Sim, não cuidar dele. Inimigos, atras daquelas caixas. Inimigos, atras daquelas caixas. Toma! Subido para o segundo andar! Entendido! Limpo! Tudo limpo! Escurem seus filhos, os tenentes! Scars, aqui é 111, na escuta! A comunicação deve ter sido atingida! SDF em direção à torta! Estão trazendo tropas! Precisamos retomar o controle das entes! É só o que importa agora! As armas não dão conta! Precisamos de armas! Aqui! Eu consegui queira nada! Mandou bem! Estão atirando no serviço! Abrir fogo! Pronto! Estou atingindo! Estou atingindo comigo! Eles estão atingindo! Estão atingindo! Impecante! Entra um armário! A gente, tem uma paleta de guerra! A gente está itimando! O que é isso? Quem é a cobertura? time para o ator Atenção! Lá vem! Atenção! Lá vem! TEM PASA! TEM PASA! TEM PASA! TEM PASA! TEM PASA! Atenção! Lá vem! Fala! 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 Vamos ver o que eu vou fazer! Vá! 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 Mais onze horas! Vá! 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 Aprende! Já atira! Vamos lá! Pé! Isso é terrível! Acertem aqui, tirador! Não vamos ver a corremota! Distraçarem ele! Se visse por toda parte! Cuidado onde atira! Cuidado! Cuidado! Ela está atacando civis! Isso é terrível! Acerte a filha, tirador! Mais 11 anos! Estão em perto do remorso! Distraçarem eles! Ei! Tem cobertura! Às 11 horas! Estabeleçam um perímetro! Um deles já era! Ajeita em primeiro! Ajeita em primeiro! Lutando Inimigo! Voltando Inimigo! Agora! Atenção! Sem cobertura! Um deles aéreo! Trocando um! Boa hora! Atenção! Apertura do café! Atenção! Sem cobertura! Atenção! Lá vem! Atenção! Lá vem! Atenção! Lá vem! Inimidos! Lá vem! Atenção! Lá vem! Vem com a ajuda! Descubra no café! Inimidos bem a frente! Eu sou o caralho! Estou reclamando! Eu sou o caralho! Atenção! 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 Vem! Vem! Granada! Atenção! Carregando! Atenção! Vem! Atenção! Solta! Vem! Vem! Às 12 horas! Depende! O chamo! Atenção! Ele vai ficar com o deus! O chamo! O que está atacando os civis? Não sei, Ita. As armas Aitchis continuam atirando na nossa frota. O único jeito de ajudar essa cidade é entrando na torre Aitchis. Endurance atingida! Cuidado! Endurance atingida! Para onde vão? Subindo à rua! Abrir fogo! Abrir fogo! E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que se procurou E aí Contato! Primeiro piso! Ao norte! Atenção! Lá vem! Vem em cobertura! Inimigos! Ao norte! Ao norte! Dorg! 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 Dorg Dorg Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.